O 3º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas está marcando uma década de compromisso e serviço à comunidade com uma comemoração especial. Sábado, dia 13, o batalhão realizou a primeira prova hípica em Arapiraca, como parte das festividades em homenagem aos 10 anos do pelotão montado da cidade. A prova hípica é uma oportunidade para membros da comunidade celebrarem juntos com os militares os 10 anos do pelotão montado da cidade de Arapiraca. Desde famílias até entusiastas de cavalos compareceram para testemunhar a habilidade e a destreza dos participantes da prova hípica. A harmonia do conjunto, cavaleiro e animal, chamou a atenção do público que respondeu com aplausos. A celebração dos 10 anos do pelotão em Arapiraca é mais do que uma simples comemoração. É um momento para fortalecer os laços entre a polícia e a comunidade, como destacou o coronel Wilson. Coordenado pelo comando do 3º Batalhão e o comando do policiamento do pelotão montado aqui, também do batalhão, um evento onde teve apoio de várias entidades aqui da cidade de Arapiraca. Isso para nós, da polícia que fazemos, o comando da polícia militar é um orgulho muito grande em ver a cavalaria crescendo aqui na região Agreste, porque isso foi uma luta do tempo que eu ainda era comandante do regimento de polícia montada lá em Maceió. Nós trouxemos essa proposta aqui para Arapiraca, para um grupo de empresários que abraçaram a causa de criar esse pelotão montado aqui. E hoje verificar esses frutos aí, completando 10 anos, para nós é motivo de muita honra e orgulho. Nós sabemos que a população de Arapiraca é amante do cavalo, inclusive na maior festa aqui da cidade. Nós temos a nossa cavalgada de Bom Conselho, Nossa Senhora do Bom Conselho. Então aproveitamos essa oportunidade, esse amor do povo arapiraquense pelo cavalo, para trazer mais um esporte, mais um diferencial aí no esporte equestre, que é o hipismo. Então hoje nós estamos aqui com a Polícia Militar de Sergipe prestigiando aqui o evento Sociedade Hípica de Alagoas. E quem sabe no próximo ano já teremos a Sociedade Hípica aqui de Arapiraca também participando desse evento. Porque o objetivo é fazer com que o esporte seja difundido e que ele possa crescer em todo o estado de Alagoas.